Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanios, analista hoje. Exatamente, meus amigos, estamos aqui para poder fazer mais uma análise, nos pediram tanto e nos comentários até fomos cobrados, meu querido Alanios, olha só que coisa, rapaz. E nesse vídeo de hoje, meus amigos, como temos feito aí com os personagens que são revelados no Combatcast e os seus breakdowns, vamos falar da Jack Briggs, exatamente. Exatamente, o vídeo que nós ficamos devendo aí, cara, os detalhes de gameplay da personagem que está bem interessante, a gente gostou bastante do estilão dela aí, teve muitas diferenças, inclusive eles comentaram sobre isso no Combatcast. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí, poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, então vamos lá falar de Jack Briggs, cara, que foi apresentado no Combatcast, a menina que esteve no trailer do Kotal Kahn e bateu nele mais do que ele poderia ter batido nela, porque o trailer era dele, entendeu? É, a nossa jovem Jack Wakanda Briggs desceu o pau aí. Caramba, mano, ela meteu a mão no Kahn ali, cara, tá melhor do que o Shao Kahn ali naquele trailer lá da história, hein? Rebentou o Kotal Kahn, cara. Cara, eu gostei bastante da Jack, o design dela com a roupinha futurista ali e tal, deu uma cara nova, ela tá com uma aparência bem mais nova e... Agora que a gente viu o Jacks, né, dá pra falar inclusive que ela tá com cara de filha do Jacks, mas o primeiro ponto que chama atenção, eu acho que deve ter chamado a sua também logo no início, é a posturinha de Muay Thai da Jacky, né? Com certeza. Que apresenta ali, ela tá com aquela posturinha de sagate, tá ligado? Não só a postura, cara, mas no Combatcast lá, eles falaram realmente que ela tá com uma mistura de Muay Thai e Kickboxing também. Eu achei bem interessante, porque o pessoal lá no Combatcast, eles estavam explicando que a Jack, se comparada ao do Mortal Kombat X, ela foi, Alanios, 80% refeita, cara. Ou seja, eles modificaram bastante a personagem aí, ela tá bem agressiva, ela tá com um aspecto mais de close range, a gente pôde ver. Ela tem alguns ataques à distância também, né, como vimos no Combatcast, mas são poucas opções, entendeu? Que eu acho que servem ao propósito da personagem aí. E eu achei muito interessante, e isso eles têm aproveitado muito em outros personagens também, porque ela tem aquela roupa high-tech dela, né? Aquela roupa muito tecnológica lá. E eles utilizaram essa alta tecnologia pra refletir ali no gameplay dela, nos golpes, entendeu? Então a gente vê muitos golpes dela que não seriam possíveis se não fosse aquela roupa. Eu gostei bastante do que eles mostraram aí do gameplay. Falando um pouco mais aí a respeito das mecânicas da Jack, eles comentaram que ela é uma das personagens mais difíceis de se jogar. Não por conta da dificuldade de execução dos comandos, eles falaram que isso não é o problema dela. O problema dela, na verdade, tá na quantidade de coisas que dá pra fazer com ela, que o jogador iniciante teria uma certa dificuldade em executar. Uma das coisas que eles mostraram, inclusive, dando uma dica aí a respeito das dificuldades, né, da jogabilidade. Ela tem uma grande versatilidade, inclusive, ela é, por enquanto, o único personagem mostrado até agora que tem essa possibilidade de você cancelar os movimentos, né? Então tem muito combo que você faz com ela, que você vai cancelando o bagulho e tal, você bate e cancela com alguma outra coisa. Cancela o movimento com um bloqueio e tal, e ela dá aquela jogadinha assim. Então dá pra você criar muita coisa com ela, ao que parece ela tem muito ao que ser explorado, né? Esse cancel mesmo dos golpes dela eu achei bem interessante, porque essa é uma opção bastante legal nos personagens, porque você pode enganar o seu oponente e dar um reset no seu combo ali, por exemplo, entendeu? Pegá-lo ali desprevenido e tudo mais. E com relação às várias opções dela, começando a falar aqui pra vocês o que ela tem, cara, no arsenal de golpes, os projéteis que eu já mencionei lá no início, né, que ela tem aqueles mísseis que ela solta, daquelas armas que ela tem no antebraço dela, ela pode soltar tanto pra frente reto ali no oponente, quanto pra cima, pode pular e usá-los ali também, isso é bem interessante, só que eles não são tão rápidos assim, então ela não teria uma característica de zoning tão grande assim. Ela tem também, Alanios, um dash punch similar àquele que o Jax usava nos jogos anteriores, cara, que eu gosto muito desse golpe, que ele dá aquela investida e dá aquele socão. É um golpe a longa distância, tá rápido, e é um golpe que é muito legal pra você finalizar a combo, né? Sim, exatamente. E um outro golpe especial que eles mostraram da personagem que eu achei bem massa é aquela sequência de chutes em alta velocidade que ela tem, obviamente possível por conta da roupa high-tech que ela tá usando, né? E é uma sequência de chutes que pode ser ampliada, Alanios, pra poder dar continuidade ao combo ali, e eu achei isso muito foda. Outro personagem que a gente viu que tem mais ou menos isso aí também, mas não tem roupa high-tech, é o Johnny Cage, que ele dá uma sequência de chutes no personagem. Eu achei muito interessante que conseguiram incorporar na Jack a questão da tecnologia, né, que ela tá usando, e isso trouxe mais ainda a característica dela como filha do Jax, que também é um cara que usa a tecnologia pra ficar mais forte, né? Eu achei muito legal isso, cara. Sim, no caso do Jax, ele precisou, porque teve os braços arrancados pelo Ermac no Mortal Kombat 9, e no dela, né, poder seguir os passos do pai e falar, deixa eu ficar altamente high-tech aqui nesse negócio também, entendeu? E uma das variações dela também, Alanios, mostra ela dando uma joelhada, cara, que ela combina o braço com o joelho, assim, parece que ela bate os dois e dá um clash, né, dá uma energia que acerta o oponente também, que eu achei bem interessante, bem massa. Eles adicionaram pra ela também alguns ataques de plasma, e isso é uma coisa que eu achei também um tanto quanto curiosa que a Netherrealm tá fazendo, que eles tão colocando muito essa opção pra muitos personagens, não todos, obviamente, né, que esse plasma, quando ela atira e pega no chão, se o oponente ficar em cima dele, ele vai perdendo um pouco de HP. Esse é um dos golpes que eles mostraram dela aí, que dá dano por tempo, inclusive, eles mostraram que se você dá um agarrão no cara, o cara cai ali, você tá batendo nele, né, enquanto ele tá em cima, enquanto no meio do agarrão ele continua tomando dano, sabe? E tem esse plasma ainda direto no oponente, cara, se pegar no oponente, propriamente dito, e não cair no chão, cola no oponente e fica um tempo nele tirando dano também. Tirando dano não, tirando HP. As variações que eles montaram aqui, né, eles mostraram um golpe dela que eu achei bem interessante, que ela entra tipo num clint, então ela gruda no cara ali, e aí você tem várias opções, né, no caso, você entra num option select ali, de você poder dar cotovelada, você poder dar ajoelhada e tal. É um negócio bem interessante pra você pegar um cara que tá muito na defesa ali, parece ser um command throw. Lembra muito o gotcha do Jax, só que o dela é com esse agarrão aí, né, e dando as joelhadas na barriga do cara. E eu achei massa também, eles comentando lá no Combatcast, que esse agarrão que ela dá aí, e tem essas diversas possibilidades de finalização, tem oportunidades de crushing blow também, cara. Se você conseguir finalizar de todas as formas possíveis esses agarrões em uma luta, na próxima vez que você fazer, você vai conseguir um crushing blow. Eles mostraram aqui, o crushing blow, eles tem um que eles mostraram com uma cotovelada, né, que ele causa um pop-up, que joga o cara pro alto, e aí você pode continuar batendo, né. A mecânica de crushing blow, ela tá se mostrando cada vez mais interessante, aumentando cada vez mais as possibilidades de combo ali, embora sejam possibilidades únicas que vai abrir durante a luta, né. Sim, exatamente, cara. Eles também adicionaram opções pra jack de agarrões, né, a gente começou a falar sobre isso aqui, a gente pode dar continuidade. Tem uma variação específica que eles mostraram, cara, que ela tem muitos golpes nesse estilo, entendeu? Inclusive esse aí do gacha que você falou. E ela também tem um counter de agarrão, cara, que é muito interessante, que quando o inimigo vai pegá-la no agarrão, ela pode repelí-lo ali e ainda usar uma barra de ataque pra não só evitar o agarrão, mas pra punir o inimigo também, cara. E esse agarrão também tem diferentes formas de finalização. Eu achei interessante, ela tem essa possibilidade de ampliar o Throwscape, eu nunca tinha visto isso, tá ligado? E dá Crushing Blow também, tá ligado? Sim, é, dentre essas várias opções que tem, também tem a oportunidade de Crushing Blow. Em uma outra das variações aqui, uma outra habilidade que eles mostraram dela, vocês estão vendo aí, né, gente, o panteão de habilidades da Jack só tá que aumenta. Ela tem um super pulo, cara, que eu achei muito interessante, principalmente pra aqueles oponentes que são zoners. Que a Jack, ela não tem tantas opções pra poder counterar zone, e não tem teleporte, igual outros personagens também tem. Então o que eles deram pra ela pra poder sobrepujar essas situações? Eles deram um super pulo, que obviamente é possível pela roupa high-tech que ela tem. De um canto da tela a outro, ela pode pular em direção ao inimigo, e pular o projétil que é lançado sobre ela também, e ela pode iniciar um combo no ar a partir dali. Ela pode dar esse super pulo, e dar uma investida pra cima do inimigo também, pra poder causar dano. E também, a partir desse super pulo, ela também tem aquele socão no chão, estilo do pai dela mesmo, do Jack, só que o dela começa no pulo, no ar. Esse socão você pode usar de um pulo normal também. Um outro golpe que eles mostraram ali, é um mergulho que ela tem também, que sai também de um pulo normal. De um modo geral, são várias opções. Diferente da Scarlet, né, que você percebe que existe 3 ou 4 golpes ali, que são essenciais, e o resto praticamente não vai ser muito utilizado. Com ela, eles mostraram vários golpes, que você gostaria de ter todos eles ali, pra você poder utilizar, porque parecem ser muito úteis, assim. Isso, cara, é muito foda, porque a gente vai ver diferentes Jacks, quando o jogo for lançado oficialmente, entendeu? Principalmente em campeonatos. Imagina o que os pro players vão fazer com essa menina, cara, com esses golpes diferentes que ela tem, assim. E uma outra coisa interessante, né, cara, que a gente não pode deixar de comentar aqui, é o Fatal Blow da Jack, que pra mim, é um dos melhores disparado, cara. Eu ainda não vi os Fatal Blows de todo mundo, tem mais personagens pra serem mostrados aí ainda, mas, cara, tá no meu top. É muito louco, cara. Ela faz aquele campo de força, né, que ela usa aquela granadinha, que solta esse campo de força aí, manda os mísseis no cara, atira no cara, aí o tiro ricocheteia no escudo dela, volta no cara de novo, e ela vai dar aquela voadora no pescoço do cara, é muito doido, quebrando o escudo aí. Eu adorei esse Fatal Blow, ele tem bastante impacto ali, os tiros atravessando o cara, ricocheteando no campo de força atrás, achei muito legal. E o Fatality dela, né, cara, também, que eles mostraram, orra! Impressionante! Ela dá um pulo, dá um socão na cabeça do cara, enfiando no corpo dele ali, aí ela dá uma puxada no braço, aí sai um pouquinho das tripas do cara, entendeu? Quando ela puxa de dentro ali, aí ela dá um tiro de shotgun, pra poder abrir o peito do cara, e dar aquele impulso pra trás, por causa da potência delas, e ela manda aquela granada, que tem o escudo de plasma dentro, né, que parte o cara no meio, quando ele ativa, cara, e fica o coraçãozinho batendo no escudo, assim, é muito louco! O som do coração batendo no campo de força, como se fosse vidro ali, cara, é assim, é a cereja em cima do bolo, tá ligado? Sim, eles foram muito criativos, eles estão sendo muito criativos em muitos dos Fatalities, a gente já viu alguns que são legais, mas são meio fracos, assim, em comparação com outros que eles fizeram, e eu tô muito ansioso pra poder ver os demais. Mas é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui, essa foi a análise do gameplay da Jackie Briggs, espero que vocês tenham curtido aí, agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, pra comentar aqui embaixo o que que você achou da personagem, dessa quase total repaginada que eles fizeram nela aí em comparação com Mortal Kombat 10, a gente vai adorar conversar com você sobre isso, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você deu uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e vamos! Vamos!